Fala galera, e aí, curtindo o canal do Leão, se amarrando, pô, tá ficando legal, não tá? Eu gosto de ir lá, ver os vídeos, vou lá, fico rememorando que eu e Paulinho já postamos, muito legal, tem sonhos legais lá, engraçados, umas piadinhas pra gente dar aquelas risadas gostosas, pô, tá ficando no esquema, pra vocês, prontinho pra vocês e ainda com detalhe, hein? Tem prêmio também, vou sortear uma camisa do seu clube de coração presente da Rob Mara Automóvel assim que chegarmos aos 15 mil inscritos, estamos chegando lá, já estamos quase com 14 mil, dá essa moral, compartilha aí com seus parceiros, pra gente crescer cada vez mais, www.canaldoleão.com.br Pô, tô contando aí com vocês, tem o nosso WhatsApp aqui também, ó, vem no nosso WhatsApp aqui, participa, manda foto, manda vídeo, interage com a gente aí, que a gente vai postar todinho no cantinho da galera aí, pra te dar aquela moral, valeu? Olha, agora é oficial, hein? O Johnny Gonzalez vai mesmo meter o pé do Fluminense, e dessa vez, vai mesmo em definitivo. Olha, ele acertou um pré-contrato com o Benfica, tá se mandando pra Portugal, vai ganhar uma grana gostosa, vai encher o bolsinho colombiano de dinheiro. O Fluminense tentou, por várias vezes, renovar o contrato do Johnny Gonzalez, inclusive oferecendo três anos de contrato, e essa lenga-lenga já vem desde agosto. E se falava até que o Johnny Gonzalez já havia assinado um pré-contrato com o Atlético Mineiro, mas na verdade, ele estava alinhavando com os empresários dele a ida pra Europa, e foi pra Portugal jogar num grande clube, que é o Benfica, e vai ganhar uma graninha de respeito, olha, ele vai ficar lá de contrato até 2024, e vai receber nove milhões de luvas na mão, o dinheiro é pra ele, o passo é dele, nove milhões de luvas, vai meter no bolso, é um prêmio da loteria, não é não? Já pensou você com nove milhões? Faria o quê? Faria uma farra, né? Nove milhões na mão, e salários mensais de 230 mil reais. Mas, pô, que dá pra viver muito bem em Portugal, o grosso foi nas luvas, o Fluminense até tentou incluir luvas e salários, chegar aí mais ou menos numa faixa de 400 mil, mas ele não aceitou de jeito nenhum. E uma outra coisa que o Johnny Gonzalez sempre reclamou muito, foi da falta de acerto do Fluminense em pagar em dia, salários do Fluminense sempre atrasados, três meses de atraso, isso foi irritando o jogador, que caiu de produção assustadoramente, pô, esse cara ele é artilheiro do time com 15 gols, mas foi caindo, foi decaindo, decaindo de uma forma absurda, impressionante, né? Como o Johnny Gonzalez perdeu a qualidade técnica, talvez com a cabeça já fora do Brasil, com a cabeça já preocupado em jogar no exterior, em sair do Fluminense, mas ele foi incisivo desde a primeira procura do Fluminense, desde lá da diretoria anterior, ano passado, que os caras estão tentando renovar com ele, ele não quis conversa, não quis prorrogar contrato, né? Ele queria meter o pé do Fluminense. Vem pra cá, apareceu aqui no Brasil, começou muito bem, 15 gols, mas agora não tá jogando nada, tem muito torcedor que vai bater palma, vai fazer festa aí pra saída dele. Quando ele tava muito bem, fazia falta, mas agora também não tá fazendo não, vai ficar aí até 31 de dezembro e depois vai meter o pé. Galera, o Fluminense tem um jogo importantíssimo no sábado, contra o Atlético Mineiro no Maracanã, sete horas da noite, conta muito com você. Pô, tá de bobeira em casa? Sete horas da noite, nove horas tu já tá liberado, vai lá, dá aquela moral pro Fluminense, comparece, pô, leva o filhão, leva a esposa, jogo tranquilo, né? Flamengo e Atlético Mineiro, jogo tranquilo, Fluminense e Atlético Mineiro, jogo tranquilo assim, pra você ir, pra você ir ao Maracanã, não tem briga, não tem guerra. Agora lá dentro, dentro de campo, vai ser um inferno. O Atlético Mineiro brigando aí também, né? Pra subir aí posições, pra sair dessa zona ali de desconforto, então vai ser um jogo muito complicado. O Fluminense tá sem o Muriel, uma perda assim irreparável, muito ruim, perder esse goleiro, o principal jogador do Fluminense no Brasileirão, nesse momento. Tem o Rodolfo, que deve sair jogando, e o Marcos Felipe, que é uma reserva, dizem que não quer nada com treinamento, que não tá nem aí, mas eu não sei, não posso falar. Agora, é o que dizem, né? Agora, essa perda do Muriel foi complicada, o Caio Henrique também não vai jogar, foi pra seleção pré-olímpica, optou, pedido do jogador, a diretoria do Fluminense deixou, então o Fluminense desfalcado aí de Muriel, e desfalcado também do Caio Henrique, jogo muito difícil, mas o Fluminense vai tentar sair dessa, 34 pontos, se tá na zona de rebaixamento, tem que ganhar de qualquer jeito, não pode tropeçar em casa, mas de maneira alguma, que é pra poder dar uma galera aí, dar uma alegria pra galera, e dar uma respirada nesse final de semana. Tá muito complicada a situação do fusão, mas vai sair dessa, não vai cair não, o Fluminense é guerreiro, a torcida vai chegar junto, e vai conseguir um bom resultado nesse jogo aí, de sábado, contra o Galo, aqui no Maracanã. Valeu, galera! www.canaldoneão.com.br, dá sua moral aí, compartilha com a gente, participa, vai lá naquele okzinho, dá uma clicadinha, entra no nosso WhatsApp aqui, tá? E vamos interagir aí, com o canal do Leão. Fui! Deu!